Olá, Cassiano me tem cua pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 12 de 6 de 2024. Eu começo com o vídeo da organização aqui embaixo na descrição desse vídeo, também o link para a lojinha do canal. E lembrando, o portfólio e todas as operações feitas aqui no portfólio, todas abertas, tanto na comunidade do YouTube quanto no Instagram do canal. Agora sim, eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume fraco, ainda há bastante tempo a gente tem volume fraco. Acontecimentos, a gente tem o CPI, Consumer Price Index, preço, o IPCA da China vindo abaixo do esperado. O PPI, o preço ao produtor da China, o Producer Price Index, levemente menos deflacionário do que o esperado, mas ainda assim deflacionário, com alguma resiliência ali pelo preço de inédito de ferro e por aí vai. Está a Suzano comprando 15% da Lenzin, uma operação ali de fibras florestais, fibras vegetais, para a fabricação de roupas, que hoje em dia engloba ali, compõe 7% do mercado global as fibras florestais. Ela é uma das três maiores, ela não é responsável por tudo isso, mas é um pedaço menor ali do percentual de fibra utilizada para a fabricação de roupa. Os que vêm de origem de combustível fóssil, por exemplo, representam 78%, então é bem menor o tamanho do mercado. O preço pago ali é aproximadamente 1,3 bilhões de reais em euros, 230 milhões de euros. Está a opção de compra de mais 15% entre o fechamento dessa operação e 2028. Está um movimento interessante para a operação, na minha opinião. Está a substituição ali de fibras de origem fóssil por fibras sustentáveis, o que eu vejo como bom movimento, especialmente se tiver algum avanço ali na dinâmica comercial desse tipo de operação. É possível aí que a gente, dado a dinâmica de excesso de petróleo produzido versus demanda, é possível que a gente tenha ainda algum tempo para chegar nesse período, dado que a gente pode ter uma pressão ali de preço bem mais baixo de tudo que venha de origem de combustível fóssil. Mas, de qualquer forma, a gente está indo em uma direção de valor agregado que é mais positivo do que comode de celulose, na minha visão, então, um casado ali com o que eu vejo com relação a Klabin, mas ali, no caso da Klabin, muito mais substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável. A Alupar conquistando dois projetos de transmissão no Peru. Capex estimado em 19,6 milhões de dólares, então nada muito absurdo. E a Rappi esperada em 3,2 milhões de dólares, novamente, nada muito absurdo. A gente vai ter a análise do ativo nesse trimestre, mas a questão das operações da empresa em outros países já foi comentada na análise anterior e é um pedaço relevante da operação. A Havaianas, da Alpargatas, com colaboração com a Dolce & Gabbana, coleção de chinelos, deve esgotar na hora, imagino eu, sem efeito estrutural, agressivo na operação, mas não deixa de ser positivo para a Bargatas, podendo fazer uma colaboração com uma marca conhecida internacionalmente e algum nível de produto que deve liquidar imediatamente. O IPCA acima do esperado aqui no Brasil, 0,46 mês a mês, mês contra mês em maio, 3,93 nos últimos 12 meses versus 3,69 nos últimos dois meses em abril, afetado de forma relevante pelo desastre no Rio Grande do Sul. O estado ali do Rio Grande do Sul, que é responsável por 8% do índice, aproximadamente, do IPCA, com o IPCA de 0,87, então bem acima do IPCA, do agregado ali, certo? Puxando a média para cima. O estado, desculpa, o efeito pontual não estrutural é inflacionário, ou seja, a gente tem um efeito negativo aí que empurra para cima, que não é propriamente estrutural, que é até algo pontual por causa do desastre no Rio Grande do Sul, então a dinâmica em geral continua alinhada com o contínuo arrefecimento inflacionário, por mais que com alguma resiliência nesse momento, tá? Então nada que mude aí a dinâmica que a gente vê inflacionário. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, uma cacetada, tá? Grupo Caso Bahia, Ambipar, Azul, Edux, Zemp, Neogrid, MRV, Multi, Mobli, Melnick, Lojas, Renner, InfraCommerce, Guararapes, Açaí, Alpargatas e Cogna. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba Investir Consenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos na... acho que shorts e reels, né? A gente já tem um aí, possivelmente, shorts e reels durante o dia. Valeu, galera, beijão!